Bem, este mês de Outubro teve cerca de 90 dias, por isso, vamos lá então começar mais um grande TT News. Olá, tudo bem, tal, girls, e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, a mais um TT News, ou TT News com as notícias do mês de Outubro. Mas antes de começarmos, vocês já sabem como é, pessoal, deixem já um grande gosto neste vídeo, subscrevam ou inscrevam-se aqui no canal e ativem também o sininho das notificações para estarem sempre a par quando saírem vídeos novos. Não se esqueçam que também se podem tornar membros aqui do canal e fazer parte da nossa membership, tornando-se escudeiros ou escudeiras aqui do canal, e que também podem deixar aqui em baixo um valor de mais ou um obrigado. Vamos lá então começar com mais um TT News do mês de Outubro, que por um lado parece que passou a correr, parece que a série começou ontem, no dia 2 de Dezembro, mas por outro lado parece que foi um mês gigantesco, com mil coisas a acontecer, mas aqui estamos nós para o finalizar e encerrar. Vamos começar em primeiro lugar com algumas notícias sobre a série, pois a primeira temporada acabou no dia 14 de Outubro, com o episódio final, Aloyte a Liga. Até o final da temporada continuamos então com as nossas lives semanais para fazer as análises do episódio, uma live depois de sair do episódio e depois na semana a seguir uma live com os easter eggs. Contámos mais uma vez com a presença do PH Santos aqui do canal e também com a Giovanna da página e do canal, uma geek me disse. Muito obrigada aos dois por terem estado aqui no nosso canal, é sempre uma honra poder-vos receber. Aqui para destacar a participação do PH Santos, quero mostrar aqui esta arte feita pelo Grim, o desenhista, que ele fez de mim, do Sérgio e do César e do PH Santos, numa das nossas lives aqui sobre a série. Muito obrigada ao Grim, o desenhista, pelo apoio, pela arte, ficou incrível. E também é obrigada, é claro, a todos vocês que têm estado aí desse lado incansavelmente. Para além disso, no TT Languages, o Augusto continuou a fazer a sua análise linguística dos episódios e ainda no último TT Languages, ele fez uma espécie de análise às caixas temáticas da Amazon dos Anéis de Poder. Com o final da temporada, a artista Fiona Apple deu voz à música Where the Shadows Lie, a última música que tínhamos no álbum da banda sonora, da trilha sonora da série, mas que, quando havia sido lançada juntamente com todo o restante álbum, esta música não tinha voz, não tinha vocal, e agora tivemos uma versão cantada desta música, onde Fiona interpreta o poema do Um Anel. E pudemos ouvir esta música na série quando passaram os créditos finais do último episódio. Semanalmente, desde que a série saiu, estavam a sair no Amazon Music os CDs com as músicas de cada episódio. Agora, assim que a série terminou, todos esses álbuns, esses oito álbuns individuais, saíram em todas as plataformas digitais, como por exemplo no Spotify, e agora já podem conferir todas as variantes, digamos, da banda sonora, da trilha sonora, como vocês dizem aí. Para além disso, a série também foi nomeada pelo People's Choices Awards para a melhor série de fantasia barra ficção científica. Ao longo deste mês, saíram também diversas matérias. Tivemos uma do Hollywood Reporter, onde os showrunners G.T. Payne e Patrick McKay deram uma entrevista onde revelaram coisas bastante curiosas, como o facto de, quando havia o interesse em se fazer uma série do Senhor dos Anéis, a Netflix tinha apresentado uma proposta para se fazerem várias séries sobre vários personagens, por exemplo, sobre Gandalf e sobre Aragorn. Lembram-se quando havia aquele rumor que iria ser feito uma série sobre o Aragorn? É daí que ela vem. A série seria pelos Russo Brothers, os irmãos Russo, que são os diretores, por exemplo, de Avengers, Infinity War e Endgame. E também tinha havido uma proposta pela HBO para se fazer um remake, de facto, do Senhor dos Anéis. Mas, no fim, foi a Amazon que ganhou para nos apresentar a segunda era da Terra-média. Na Variety saiu também uma entrevista a Jennifer Salky, que é a CEO do Prime Video, onde ela falou muito e deu diversas informações sobre a produção da série. E essa matéria vocês já podem conferir aqui no canal, pois nós traduzimos a matéria e a Márcia fez a sua narração, por isso confiram aqui em baixo o link na descrição. Para além disso, saiu também um podcast da revista Empire, com os showrunners da série, G.D. Payne e Patrick McKay, e também com Morpheed Clark, Caladriel e com Charlie Vickers, Albrand ou... Sauron. Assim também que a temporada terminou, saíram mais algumas matérias relacionadas com a revelação de Sauron, também com o Estranho, matérias da Variety, do Deadline, do Hollywood Reporter, que eu também vou deixar aqui em baixo na caixa de descrição, para que vocês possam também ler e conferir. Entretanto, no dia 3 de Outubro, tivemos a notícia que a segunda temporada da série já tinha começado as suas gravações no Reino Unido. Entretanto, a página Fellowship of Fans anunciou, soltou um rumor, que o ator Jamie Bisping faz agora então parte do cast da série The Rings of Power. O seu nome, ou o seu codename, o nome-código, digamos, é Viron ou Viron. O que poderá ser um anagrama, dizem por aí na internet, para Narvi. Narvi é um anão que viveu em casa de um durante a 2ª Era e que era amigo de Celebrimor e juntos construíram os portões de Moria. Será que temos aqui mais um novo anão para a série? Veremos. Entretanto, também saiu um mapa interativo da série e eu vou deixar aqui em baixo o link na descrição porque o mapa mostra os diversos personagens, os lugares onde eles estiveram e também tem lá as Jornadas do Senhor dos Anéis e também de O Hobbit para que vocês possam comparar onde estão e onde estiveram todos os personagens. Agora vamos lá então falar de algumas participações deste mês. Vamos começar pelo César e pelo Talk Show do Prime Video. O Talk Show dos Anéis de Poder do Prime Video Brasil, que já havia começado em setembro e que conta com a participação do César, do P.H. Santos, do Castanhari e da Aru, terminou agora em Outubro com o seu 3º episódio. Não percam os 3 episódios do Talk Show para verem estes 4 fãs e entusiastas da obra de Tolkien falar sobre Tolkien e é claro, sobre esta mais recente adaptação. Agora vamos passar aqui ao Sérgio, pois ele esteve no Inteligência Limitada. O César já tinha estado no podcast Inteligência Limitada no mês passado e agora foi a vez do Sérgio. Ele esteve no podcast também com o Dr. Diego Lautau e com o Guilherme Freire para falarem sobre Tolkien e também sobre os Anéis de Poder. Para além disso, o Sérgio esteve também no canal da Tolkienista, da Cristina Casa Grande, também mais uma vez para falar sobre Anéis de Poder e também com a presença do Guilherme Massafera e também com a Fernanda Correia. E agora, por fim, no dia 17 de Outubro, a convite da Planeta Editora, eu estive na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, a minha faculdade, para falar sobre Tolkien com o tema Porque devemos ler Tolkien. Eu estive à conversa com a professora André Simões e com a professora Angélica Varandas e tivemos uma grande conversa sobre a vida e obra de J.R. Tolkien. Eu quero agradecer à Planeta, a todos os que estiveram presentes e também àqueles que lá estiveram para me apoiar. Para além disso, eu estive também mais uma vez no canal do Golden Take para falar com a Bia e com a Adelaide sobre Anéis de Poder. Vocês já viram que este mês basicamente só falámos de Anéis de Poder, não é? Pronto, é compreensível. Agora vamos lá então também falar sobre o conteúdo que tivemos aqui no canal ao longo deste mês. Tivemos o TT sobre a divisão dos Númerianos, a divisão entre os Homens do Rei e os Fieis, também um TT sobre o perfil da atrista Magali Villeneuve, também um TT sobre o Mithril e a resenha do No Hobbit ilustrado por Alan Lee, exclusivo da Americanas e do Submarino. E vocês podem comprar esta edição através do nosso link do Submarino que vai estar aí em baixo na caixa de descrição. Tivemos também um TT sobre a história completa dos Anéis de Poder, não da série, mas dos Anéis em si, na obra de Tolkien, e também um artigo pelo Diego Clautau, um grandíssimo artigo para celebrar o TT 700, sobre a redenção órquica. Tivemos também então um TT sobre Númenor e como Númenor é a Atlântida de Tolkien, e também um TT sobre o lago Nurnan. Para além disso, tivemos ainda um TT sobre a lei de sucessão em Númenor. Em relação aos cortes do TT, demos destaque a Tom Shippie a falar sobre a Segunda Era, Orgs e Orgs, a Grande Onda e Sauron como Rei Deus. Tudo isto são cortes de vídeos assim maiores que nós fazemos aqui no canal e também das nossas lives, temas específicos que abordamos nas lives. Para além disso, tivemos também a magnífica história não contada, desta vez na Primeira Era, Ecthelion e Eärendil. Tivemos também o TT Extra com a matéria da Variety, que eu já havia mencionado anteriormente, e também o nosso TT Lewis com a resenha do primeiro volume da trilogia cósmica, além do planeta silencioso, pela Gabi. E é claro, como sempre, vamos destacar aqui a nossa live de membros e agradecer a todos os membros que nos apoiaram ao longo do mês de Outubro. Nesta live, contámos com a participação da nossa querida Carol Manga, que tem agora um perfil no Instagram que vocês podem seguir, que é o povo de Durin. E vocês por aí podem perceber qual é o povo livre favorito da Carol em todo o legendário. Ela também nos deu as suas considerações sobre a série e a live de membros foi no dia do seu aniversário, por isso deixem aqui em baixo um parabéns atrasados para a Carol. E tivemos também a conversa com o Augusto sobre a série e também ele contou-nos um bocadinho do seu percurso académico e de tudo o que ele já experienciou neste mundo, porque o Augusto tem uma história fantástica. E vocês, se quiserem ter acesso a conteúdo exclusivo aqui do canal, já sabem que se podem tornar membros aqui do TT. Inclusive, as lives são um desses conteúdos exclusivos. Nós temos sempre uma live mensal para os membros Escudo de Galvorn e Escudo de Ouro. Nós temos três níveis de escudo. O Escudo de Ferro, o Escudo de Galvorn e o Escudo de Ouro. Que são três níveis diferentes e, consoante o nível que escolherem, vocês têm acesso a conteúdo diferente, exclusivo. Por isso, é uma das muitas formas de vocês poderem ajudar o canal. Neste caso, é uma forma monetária através da qual nos podem apoiar e ajudar-nos também a crescer um pouquinho aqui neste vasto mundo que é o YouTube. Mais uma vez, quero agradecer a todos os membros que já estão connosco há mais de um ano, aos que venham chegando todos os meses e também àqueles que chegaram agora durante este mês de Setembro e este mês de Outubro porque tivemos aqui um grande crescimento de membros. Muito obrigada a vocês, o vosso apoio é incondicional e nós ficamos, de facto, muito felizes e realizados de ver aqui o nosso pequeno cantinho a crescer e a crescer ainda mais. Agora vamos lá então falar sobre livros, do que saiu ultimamente e do que está para sair. No dia 10 de Novembro vai sair a queda de Númenor. Também havia sido comunicado que seria agora em Novembro que iria sair o primeiro box do História da Terra Média com o livro dos Contos Perdidos parte 1 e parte 2. Porém, houve atrasos e a previsão é que chegue durante a primeira quinzena de Dezembro mas depende também sempre da loja de onde compram. Mas a previsão está lá para Dezembro. Ele demora, ele demorou, mas ele chega. E aqui quem é que tem saudades do TT Chef e de receitas inspiradas na Terra Média? Pois bem, a editora Bella Zaiter está aqui para matar esta nossa saudade. Ela lançou dois livros de receitas do universo de Tolkien. Temos o livro Receitas do Mundo de Tolkien que traz 75 receitas inspiradas no universo no mundo da Terra Média. É uma edição em capa dura com colorida e com artes conceptuais e que traz também ainda alguns brindes. E a editora lançou também um segundo livro que é Receitas dos Elfos onde iremos encontrar aquilo que provavelmente os elfos comeriam na Terra Média e inclui também receitas vegan e vegetarianas. E nós iremos fazer a resenha dos livros aqui no canal, é claro, e quem sabe tragamos ainda algumas receitinhas. Passando de Tolkien para CS Lewis, Ronald Kirin está a trabalhar a todo o gás na tradução das Crónicas de Nárnia. Ele já traduziu o livro O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, O Príncipe Caspian, A Viagem do Peregrino da Alvorada e está neste momento a traduzir O Sobrinho de um Mago. A editora já anunciou que os volumes irão sair individualmente, ou seja, iremos ter as Crónicas de Nárnia nos sete volumes e o primeiro a ser lançado será então O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa. E foi agora também anunciado pela Warner Brothers que A Irmandade do Anel, o primeiro filme do Senhor dos Anéis, A Sociedade do Anel, irá ganhar a sua versão NFT multimédia ilimitada. De acordo com Variety, a Warner Brothers e a empresa de blockchains em Luvio estão a colaborar para esta versão do Senhor dos Anéis que será uma versão Web3 Movie Experience. Será a primeira vez que um estúdio de cinema irá lançar os seus filmes como NFTs que é uma espécie de conteúdo digital que tem crescido agora nos últimos anos. A Warner Brothers e a Luvio irão disponibilizar 999 cópias da edição Épica Epic Edition por 100 dólares e 10 mil da Mystery Edition por 30 dólares. Ambas as versões permitem aos compradores assistirem à versão estendida do filme em 4K Ultra HD além de mais de 8 horas de conteúdo extra. A edição Épica inclui ainda menus de navegação para 3 localizações dos filmes Shire, Rivendell e Moria assim também com artes destas localizações. A Mystery Edition conterá um destes lugares que será atribuído aleatoriamente. Finalmente Senhor dos Anéis neste caso de trilogia de filmes o universo cinematográfico de Peter Jackson tem oficialmente uma conta no Instagram chama-se mesmo Lord of the Rings e tem lá o setting de verificado por isso convido-vos também a seguir a página pode ser que eles façam algumas revelações interessantes por lá nem que seja só para reviver cenas dos filmes. Em relação ao jogo Return to Moria que vai sair para o ano que vem em 2023 o jogo regressa a Moria que se vai focar em Gimli e num grupo de anãos que se irão deslocar até casa de um até agora a conhecida Moria para tentar restaurar a sua antiga glória. Tivemos informações exclusivas deste jogo e imagens exclusivas também através do canal Nerd of the Rings o canal do Matt onde ele esteve a conversa com o pessoal envolvido no jogo com a equipa do jogo. Ele esteve à conversa com o nosso querido Corey Olsen o The Tolkien Professor que é consultor no jogo e também com John Paul Dumont que é o diretor do jogo e também com Farrah Ken que é a narrative designer do jogo a designer narrativa digamos. Na live foi mostrado aquilo de um pouco que nos esperaram aos jogadores do que o jogo nos tem para oferecer e daquilo que podemos esperar de Moria que no final da terceira era início da quarta. Foram também dados alguns detalhes sobre os sistemas e as mecânicas do jogo foram então mostradas novas artes novas imagens conceituais e também outras novidades. Prevê-se que o jogo saia no segundo trimestre de 2023 e irá ser para computador. O jogo está em desenvolvimento pela Free Range Games. E agora como não poderia faltar vamos lá então falar um pouquinho nas figurinhas reveladas neste mês. Temos então aqui em destaque novos Tubs os novos patinhos temos um grande Tubs do Balrog e que está a lutar com o novo Tubs do Gandalf já temos este Tubs aqui do Gandalf e iremos ter agora um novo Gandalf mas aqui o destaque é para o grande patinho do Balrog vocês podem comparar aqui o tamanho comparando com o patinho do Gandalf. Depois Iron Studios revelou esta fantástica estatueta de Sauron e da Weta Workshop temos também aqui esta estatueta do Leaflock doente mecha de folha aí na tradução brasileira e para além disso temos mais uma nova soda da Funko aquela nova linha de colecionáveis da Funko e temos aqui o Sauron e também já começaram a aparecer aí umas imagens da soda da Arwen e pelos vistos vai sair também um novo pop e não vai ser do Gandalf milagre vai ser do Smeagol este Smeagol aqui é um bocado estranho eu quando vi ao início fiquei assim o que é isto mas é um pop novo e uma pessoa tem de ter porque eu gosto dos popos todos e quero os ter a todos gotta catch them all agora vamos falar aqui de lançamentos de livros que saíram neste mês e temos aqui muita muita coisa vamos lá então começar a 20 de 10 de 1949 tivemos o lançamento The Farmer Gilles of M ou O Mestre Gilles de Aldeia a 20 de 10 de 1955 tivemos a terceira parte do Senhor dos Anéis O Regresso do Rei The Return of the King em 31 de 10 de 1967 saiu um livro que eu infelizmente não tenho aqui que é o The Road Goes Ever On este livro lançado por Tolkien em conjunto com Donald Swan é um livro que contém as músicas das obras de Tolkien especialmente do Senhor dos Anéis o livro não tem apenas a letra das músicas mas também as suas pautas para que possamos tocá-las ou interpretá-las e também tem lá informações exclusivas e várias curiosidades apesar de terem saído algumas edições do livro ele hoje em dia é um livro muito difícil de se encontrar e um pouquinho caro continuando e passando para 1980 no dia 2 do 10 tivemos o lançamento dos Unfinished Tales of Númenor and Middlehurst contos inacabados de Númenor e da Terra Média passando para 1983 tivemos no dia 2 do 10 o lançamento do The Book of Lost Tales Part 1 o livro dos contos perdidos Part 1 que em breve vai ter aí lançamento no Brasil dia 28 do 10 de 88 o lançamento do The Unnotated the Hobbit o Hobbit anotado pulando para 94 no dia 20 do 10 saiu o The War of the Drules o décimo primeiro volume do History of Middlehurst ou A Guerra das Joias no dia 27 do 10 de 95 J.R. Tolkien Artist and Illustrator por Wayne G. Hammond e Christina Skull agora passando para o século 21 no dia 6 do 10 de 2006 saiu aqui o The J.R. Tolkien Companion and Guide por Wayne G. Hammond e Christina Skull continuando e para terminar com o nosso casal de Tolkienistas favorito Wayne G. Hammond e Christina Skull tivemos no dia 27 do 10 de 2011 o The Heart of the Hobbit e no dia 8 do 10 de 2015 tivemos o The Heart of the Lord of the Rings livros de arte do Hobbit e do Senhor dos Anéis acabaram os livros vamos passar aos aniversários deste mês no dia 25 do 10 de 1893 nasceu Robert Gilson e no dia 18 do 10 de 1894 nasceu Geoffrey Smith dois dos amigos do Tolkien dos CCBS que infelizmente ele perdeu na primeira grande guerra no dia 22 do 10 de 1920 nasceu o segundo filho de Tolkien Michael Tolkien e agora no dia 25 do 10 agora de 2022 faleceu infelizmente Jules Bass cofundador da Rankin Bass a empresa que produziu os filmes de animação de O Hobbit e do Regresso do Rei inclusive Jules Bass foi co-diretor do filme do Hobbit de animação de 1977 e também do Regresso do Rei do Return of the King que saiu em 1980 para além disso celebramos também o aniversário de Rolf Bakshi o diretor do filme de O Senhor dos Anéis de animação de 78 foi também o aniversário de Howard Shore compositor da banda sonora dos filmes do Senhor dos Anéis do Hobbit e de agora da música de abertura de Rings of Power foi também o aniversário de Peter Jackson que nos trouxe O Hobbit e O Senhor dos Anéis para o cinema e foi também o aniversário de Viggo Mortensen o nosso rei Aragorn e também de Manu Beneth que interpreta Azog nos filmes do Hobbit para além disso tivemos também o aniversário de Jeff Brothie Jeff Brothie é um ator que está presente basicamente em todos os filmes do Tolkien e agora também na série ele é mais conhecido por ter interpretado Norrie nos filmes do Hobbit e também os orques Snaga e Charco no Senhor dos Anéis na trilogia de filmes porém ele entrou agora também em Rings of Power ele interpretou o orque Varth e ainda mais dois orques para além de ter também sido um elfo um Nazgul um soldado de Rohan se há adaptação do Tolkien Jeff Brothie está presente e também quero dar aqui os parabéns a Celebrimbor Charles Edwards antes de terminarmos quero deixar aqui o convite para a nossa live no dia 11 de 11 no dia 11 de novembro que será a nossa live All Stars iremos contar com a presença do P.H. Santos com a Giovanna da página Uma Geek Me Disse e também com o Kaique Isoton para falarmos sobre Tolkien sobre as adaptações sobre os anéis de poder vai ser uma live incrível com o creme de la creme como diz o César para além disso no Rio de Janeiro iremos ter a convenção dos anéis para celebrar o lançamento da queda de Númenor irá ser um grande evento que irá também ter música disposições tira ao ar como arena de treino a Terra Média irá ser fechada no dia 12 de novembro na ilha de Jigoia no Rio de Janeiro o evento é organizado pela Sociedade Tolkien pela HarperCollins Brasil e pela Terra Leste e irá contar é claro com a presença de vários entusiastas de Tolkien pesquisadores influenciadores e quem sabe também tenhamos lá uma presença de um certo hobbit pois um hobbit gosta é de festa e também está a decorrer em São Paulo na Avenida Paulista uma exposição que é a magia do manuscrito vocês podem visitar a exposição até dia 15 de 1 de 2023 mas o curioso é que temos lá um documento escrito e assinado por Tolkien um who is who quem é quem para além do documento de Tolkien temos também lá vários manuscritos de Einstein Mozart Angela Davis Isaac Newton Miguel Angelo Mandela dos Beatles Freud por isso é uma exposição que também vale a pena e é isso pessoal espero muito que tenham gostado deste vídeo de mais um grande TT News onde reunimos todas as notícias do mês de Outubro foi um mês em cheio mas para o próximo mês iremos também ter várias novidades incríveis por isso já sabem pessoal para não perderem nada deixem like aqui no vídeo comentem aqui abaixo o que acharam e subscrevam aqui o canal não se esqueçam que também nos podem seguir pelas nossas redes sociais e seguir também o nosso site www.tolkintalk.com.br não se esqueçam que também podem fazer parte da nossa membership tornarem-se escudeiros ou escudeiras aqui do TT e que também podem deixar aqui um valeu de mais ou um obrigado também nos podem usar comprando através dos nossos links na Amazon que estão todos aqui em baixo agora dos lançamentos mais recentes assim também como através da nossa página do Submarino por hoje ficamos por aqui vemos no próximo vídeo e um grande beijinho e um grande beijinho e um grande beijinho e um grande beijinho